Oiê! Gente, então, meu nome é Isadora, fiz uma viagem com a Forfana em 2019 e que com toda certeza do mundo, eu posso dizer que foi uma das melhores viagens da minha vida Cada momento, cada lugar, cada pessoa, eles são especiais pra mim vão ter sempre um lugarzinho guardado no meu coração e hoje em dia as pessoas me perguntam muito, tipo Ah, Isadora, por que você não fez festa e escolheu viagem? E eu não vou mentir, eu sempre tive muita vontade de fazer festa só que eu não me arrependo de forma alguma, de forma alguma mesmo de ter escolhido essa viagem com a Forfana Todos os guias fizeram dessa viagem ser muito mais especial Sem dúvidas nenhuma, sem pensar duas vezes, eu voltaria sim nessa viagem e viveria cada momento E eu espero muito ainda poder refazer essa viagem com a Forfana ou fazer qualquer outra viagem com a Forfana que eu sei que vai ser muito mais legal Eu tenho muita saudade de cada um de vocês Mas muito obrigada por ter feito essa viagem muito mais especial Música Música Música